Oi meu amorzão, está aniversariando hoje. Mamãe já deu parabéns, né? Tá ficando velhinha? Tá ficando velhinha? Vai lá no seu quarto, filhinha. A mamãe já te deu presente, que o presente... Vixe, Maria, tá horrível. Lealto, Lele. Lealto. Hoje o sol nasceu brilhante, como uma estrela. Lembro como se fosse hoje seu primeiro olhar para mim. Nunca tinha admirado tanto uma pessoa como admirei você. E no mesmo momento percebi que você seria minha alegria. Meu viver, meu tudo. Letícia, nunca tive dúvidas de que viria... De que viria para mudar minha vida. Olho muitas vezes para você e no mesmo momento só lembro de agradecer a Deus por ser tão bondoso comigo. Ter me presenteado e ter escolhido a dedo você para mim. Hoje é mais um dia de agradecimento. Você está fazendo 17 anos. Foi minha sementinha que nasceu um lindo bebê. Depois uma menina. Hoje uma moça. Nunca tive dúvida que você seria uma boa filha, amiga, muito carinhosa, respeitadora e bondosa. Filha, só tenho a falar obrigada por você existir na minha vida. Eu não sei viver sem você. Obrigada, meu Deus amado, por esse presente. A mamãe toda bagunçada. Não, meu Deus amado. O que você faz com essa mãe na minha vida? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo, mãe. Mãe, filha, que Deus te dê muitos anos de vida. Eu te amo muito, muitos anos de vida. E você sabe o tanto que a mamãe agradece muito a Deus por você existir na minha vida. Tanto que você é importante para mim. Mamãe estava vendo se dava para comprar um bolinho para você. Só que não corre, corre. Não consegui, filha. Fui pegar a Fernanda. A Fernanda veio dormindo. Acabei não dando. Eu quero parar em algum lugar. Queria fazer uma surpresinha para ti. Mas você sabe que o presente da mamãe já deu, né? Foi o seu quarto. Na verdade, presente. Foi a senhora mesmo. Ah, certo. E a mamãezinha hoje vai liberar, se quiser sair para o cinema com os amigos. Tá bom? Nossa, amanhã? Pode. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Gente, é isso aqui. Compartilhando com vocês toda bagunçada. Compartilhando com vocês aqui esse dia tão especial. Segura aí, Lilia. Segura. O dia está tremendo que ele está segurando, né? Está péssimo porque a gente está... Estou gravando no meu celular. E assim, estou compartilhando aqui para vocês. Esse dia tão especial, gente. Tão especial. Ai, meu Deus. Mamãe amou tudo essa menina. Também te ama. Gente, eu amo tudo essa menina. Eu estou no colégio da Fernanda. Aí tem uma Letícia lá. Letícia. Vizinha à sala da Fernanda. Aí você vai escutar essa professora. Letícia! Ai, que bom. Gente, tem noção? Você ouve Letícia. E dá assim aquela sensação maravilhosa no coração. Letícia. Minha Letícia. Minha Letícia. Minha Letícia. Gente, eu brigo, brigo. Mas eu amo tanto. Você não tem noção. Como eu a amo. Essa mulher que linda. É o amor da minha vida. E, gente, compartilhando esse momento maravilhoso com vocês. Que hoje é o passado da minha princesa. Uma já apresentou ela. Não foi, amada? Foi. Todos os anos eu faço um bolinho. Tem uma... Uma surpresinha. Esse ano, infelizmente, não deu. Porque, assim, eu estou me adaptando, né? Meu dia a dia com a Fernanda. E, assim, foi muito, muito corrido hoje. E eu já tinha falado pra ela que hoje não ia dar pra fazer nada. Mas eu queria, né? Eu queria que tivesse dado. Mas tudo bem. Depois, vou liberar. Porque eu sou ciumenta. Não libero. Vou liberar pra sair com os amigos. Com os colegas. E ir ao cinema. Comprar uma livrancinha no shopping. Né, amada? E, gente, assistam. Dê like nos meus vídeos. E se inscrevam. Ativem o sininho. Pra quando tiver novos vídeos, vocês... É assistir. Tá? Disse alguma coisa. Compartilhem. E comentem também o que é que vocês acharam. Ai, dê parabéns pra Letícia, gente. Dê parabéns pro meu amor. Da minha vida. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.